Tem um alvo na mira, tem um atirador na torre, peguei outro, é o quinto, pedi aos rebeldes que fizessem reconhecimento dessa área pra gente, enviando informações sobre posições inimigas. Entendido, vou pra posição. Tentando achar a linha de visão. Entendido, alvo marcado. Certo, alvo marcado. Preciso de uma posição melhor. Alvo marcado. Merda, preciso achar uma boa posição. Pronto, quando quiser. Alvo abatido. Pronto. 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 E aí Entendido agora deixa eu achar uma linha de visão Alvo localizado Deixa chegar na posição Achei o alvo indo para uma posição melhor Já posso atirar Peguei ele Entendido voa para a posição Tentando achar linha de visão Entendido Alvo localizado Tô vendo o alvo Já posso ir Acabou para esse inimigo Eu posso ir Para a posição Entendido E aí Gostou Têm o alvo número 5 caminho da posição deixa eu chegar na posição certo alvo marcado alvo localizado aguardando alvo abatido porra acabei de ver um com submetralhadoras entendido a caminho tentando achar uma posição melhor já posso atirar inimigo abatido parece que estão ficando agitados estamos sendo atacados por forças rebeldes quantidade de atacantes desconocida a todas as unidades moçak me conta algo bom ou faço um buraco na sua cabeça tranquilo tranquilo eu tenho uma coisa muito boa Ele comandante prendeu um tenente do Santa Blanca Ele está usando para obter informações sobre o cartel Ele comandante está procurando as fraquezas do cartel Cadê esse prisioneiro agora? Ele está num comboio, sendo transportado para o cartel Pera-te, cabrano, pera-te Vai na mira, vou atacar Cacete Estão prontos? Fogo? Entendi Chamei alguns rebeldes para nos ajudar Eu chamei os rebeldes para uma distração Peguei ele, fui abatido Nenhum alvo presente Acabamos? Merda, eu fiquei bem animado lá Eu vou pilotar Tchau 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 Tchau